É isso mesmo, Márcio Pereira da Silva, de 30 anos, foi preso após passar três meses foragido da justiça. Ele é investigado por estuprar uma mulher em Xambioá. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado em uma chácara de parentes que fica em Ponte Alta do Tocantins. O crime aconteceu no centro da cidade por volta das 1h55min do dia 4 de maio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, imagens das câmaras de segurança possibilitaram identificar a autoria do crime. Em junho, a polícia divulgou um cartaz de procurado de Márcio, dando continuidade às investigações. A prisão aconteceu na última quarta-feira, dia 9, após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O homem foi encaminhado para a 11ª Central de Atendimento, aqui de Porto Nacional. Mas, segundo a polícia, ele será transferido para a Unidade Penal de Araguaína, onde permanecerá à disposição da justiça. Jefferson Paiva, de volta aos estúdios do TVN Notícias.